O homem que não tinha nada acordou bem cedo Com a luz do sol já que não tem despertador Ele não tinha nada então também não tinha medo E foi pra luta como faz um bom trabalhador O homem que não tinha nada e foi então ter lotado Às sete horas da manhã com sorriso no rosto Se despediu da sua mulher com um beijo molhado Pra provar de seu amor e dar marcar seu poço O homem que não tinha nada tinha de tudo Mas ele já tolhe de apete o que mais tiver Mas tinha dentro da sua roupa muito inteuza E mesmo sem que quase uma mulher ainda tinha fé O homem que não tinha nada tinha um trabalho Com o seu colo enquanto aquele chão se vem Fez o qual desujaço de propósito açoalho Ele sorria alegremente e dizia assim O ser humano é válido Hoje mesmo eu falhei Ninguém é sabendo Então me deixe sentar O ser humano é válido Hoje mesmo eu falhei Ninguém é sabendo Então me deixe sentar O homem que não tinha nada tinha parisete Marina, Maria, Maria era o seu menor O tinha nove, o que é doze, o que é dezessete A de quarenta sempre foi o seu amor maior O homem que não tinha nada tinha um problema O dia antes meu amor foi cortada a sua luz Subiu no pós-experiente, fez o seu esquema E mais a noite eu sou pedido pra Jesus O homem que não tinha nada seguiu sua telha Pensa o caminho, pensa o horário vai ser diferente Ligou pra casa pra dizer que era da sua família Acho que ali já presidiu o que vinha na frente O homem que não tinha nada Encontrou outro homem que não tinha nada Mas esse tinha uma faca Queria um pouco o que ele tinha ou seja nada Na paranoia amanhã de quem ganha e ataca O homem que não tinha nada Agora já não tinha vida Deixou pra trás seus filhos e sua mulher O povo queimou, perdeu, fechou a avenida E escreveu na sua saudade do Josué O ser humano é falho Hoje mesmo eu falhei Ninguém dá sabendo Então me deixe sentar O ser humano é falho Hoje mesmo eu falhei Ninguém dá sabendo Então me deixe sentar 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 Foi só elogia Oh baby O ser humano é falho Ela deixou o bilhete Dizendo que ia sair fora É só no coração A música de um Mas agora Essa música de uma razão Não me deixe sentar Eu não entendi que ela foi embora E eu fiquei bem franco E me compreendo Que pena Pra mim tava tão bom aqui A nega vai ser bossa Mas ainda que eu já vi Dividindo o entretom Me distribui na TV Chocolate quente Pensou na tela Só pra você Esse não quis Eu era uma feliz E nem sabia Beijinho de caramelo Vestiava meu dia No sorriso O fato tinha um bom dia Paixão Na boca Sabor da festa Deixou ralando o caixão Pulando A noite me avarava A terra assim Sem despertador Levanta e almoça Mais de três Da tarde Ouvimos banca Tava no vigírio Te ajudando A lava a louça De um skate Bem baixinho Quando você tomava banho Falando sobre a vida Na certeza Que encontrei A felicidade Perdida Entre as almofadas Abraçado Queto sem pressa Tomando perto E aí o tarim Cheio de palmes Que tem amor E o banto do meu coração Mas todo esse canto Não muda a situação Pensando Que que ia ser daqui pra frente Sem se perder no tempo O tempo se prendeu Entre a gente E ó Que engraçado A gente ia ser pra sempre Vi que sempre Tive empatado Não faz favor Não esquece Seu orgulho Quem embora Pode ir Vai devolver Mas devolver O bagulho E quase Dizendo Que ia sair embora Pergunte o coração Você desejou Isso mais na hora A sala Sem no ar Não acredito Que ela foi Não, 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 não E eu fiquei Entrando E como foi E pode ser Agora Meu pai Pega a sua Arrumação Na camisa E o cheiro Metade de mim foi Já não me se rendeu E me deixou Com o vivente Escrita Eu não posso te esquecer É tudo aquilo que foi De ela foi Assim Sem dó de mim Deixou meu tocar Diz que o DVD No chave E não sabendo Quatro filhos Chaves E a pulosei Minha filha Ela me deixou Só três Eu tenho que rir Pra não chorar De toda te esquecer Mas eu só consigo lembrar Mas sei se outra preta Vai comprar o seu lugar Mas com tantas opções Eu magiquei Para lhe tentar Até porque você Já ganhou do lugar Comigo você Nem deve mais se importar Não faz o amor Precisa-se de mim E o fim da nossa história Foi assim Vai Que você Diz que era Que isso Vai embora Levou meu coração Ordinário Fazer você Você com a razão Que ela foi Vai embora E eu fiquei Pensando E como foi E como vai ser Agora Ela deixou O bilhete Deixou 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 Eu queria sair E como foi E como foi E como vai ser Agora Minha mente Minha mente nem sempre Tão lúcida Fértil me deu a voz Minha mente nem sempre Tão lúcida Talvez ela se afasta Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar De que? Ela não é O tipo de mulher Que se entrega Na primeira Mas melhora Na segunda E paraíso Na terceira Ela tem força Ela tem sensibilidade Ela é guerreira Matheus Ela é mulher de verdade Ela é daquelas Que tu passa Na primeira Se apaixona Na segunda E perde a linha Na terceira Ela é discreta O que tu é bom Lindo Se amou Sali Mas Tá ligado Eu sou um bicho Minha mente Nem sempre Tão lúcida Fértil me deu a voz Minha mente Nem sempre Tão lúcida Talvez ela se afasta Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Que gostoso Presença Deixa eu te levar Pra ver o mundo Bebê Deixa eu te mostrar O melhor Que eu posso ser Deixa eu te levar Pra ver o mundo Bebê Deixa eu te mostrar O melhor Que eu posso ser O que? Ela não é O tipo de mulher Ela é na primeira Mas ele olha Na segunda E paraíso E na terceira Ela tem força Ela tem sensibilidade Ela é guerreira Ela é uma deusa Mulher de ventas Ela é da cara Que tu passa Na primeira Se apaixona Na segunda E perde a linha Na terceira Ela é discreta Tudo é bom Se amou Sali mais Sali mais Eu sou um bicho Minha mente Nem sempre Tô lúcida Fértil me deu a voz Presença Minha mente Nem sempre Tô lúcida Eu queria ela se afastar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Fazer da vida O melhor que possa ser Traçar um ronco Em direção Ao sol E sinto muito bem Quando vejo O bom do sol Daqui Só pra fazer Nascer a lua Oh baby Lua Vamos gente Alegria Minha mente Nem sempre Tô lúcida Eu quero te ouvir Tua voz Minha mente Nem sempre Tô lúcida Minha vida Ela se afasta Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Vai voltar